Um pouco com vocês sobre o React Native, a gente viu como é que funciona, criamos componente, mas umas coisas ali eu fiz meio que no automático, principalmente quanto ao uso dos estilos, que eu colocava diretamente dentro do componente, ia definindo mais ou menos, mas ficou um negócio muito superficial. Então hoje eu vou falar um pouco com vocês dos estilos e principalmente vamos entender como é que funciona o Flexbox, que é quem determina a estilização em termos de posicionamento, como se fosse a grid do Bootstrap para o React Native, é o Flexbox, que é o mais importante. O restante é exatamente o que vocês já estão acostumados lá com o CSS, sendo que ao invés de ser com ifem, é com camel case, só isso. Uma outra coisa importante é que a gente não precisa definir os estilos dentro do View, né? Então, eu posso botar aqui um Style, Style igual, né? Aí eu posso botar aqui um Background Color, né? Desculpa, assim. Background Color. A gente não precisa definir o estilo dessa forma, tá? O ideal é a gente sempre definir o estilo através de um componente do React Native chamado Style Sheet, que pode estar no mesmo arquivo ou num arquivo à parte, eu posso importar esse Style Sheet ou outro arquivo, tá? No nosso caso aqui, eu vou usar aqui dentro do próprio arquivo porque eu vou ficar mexendo e trabalhando, mas não vai mudar nada. Você vai criar num outro arquivo, vai fazer o import e aí vai chamar da mesma forma, só para eu poder estar visualizando tudo ali junto para a gente poder entender, tá? E aí, como é que a gente cria esse Style Sheet, tá? Você vai criar um const Styles, é o estilos, como você quiser chamar, tá? Esse aqui é o nome da variável, né? Aqui, que é o importante, que é o Style Sheet, tá? Então, tem aqui, importação do React Native, ó, Style Sheet, ponto, create. Então, nós vamos criar o Style Sheet a partir daqui. Pronto. E aí, a gente vai criando, dando nomes e dizendo o que nós vamos fazer. Tá. O que eu vou fazer aqui, na verdade, tá? Vou tirar esse Funcionou daqui. Nós vamos ter uma View, tá? Que vai ser tipo a ViewPy, que é a View que vai compor toda a tela. E eu vou colocar dentro dessa View, Views. Vamos botar mais uma. Quatro Views. Um, dois, três, quatro Views. Que é pra gente poder enxergar o que tá acontecendo. Tá? Então, e aí, no caso, esse aqui, que é o principal, eu vou chamar de Container. E esse aqui, eu vou chamar de Box, Caixa, como vocês quiserem, né? Então, vamos criar primeiro o Container. Tá bom? Vou botar aqui o Container. E, vírgula, a Caixa. Pra gente poder entender o que que tá acontecendo. Então, a Caixa tá aqui. Vamos dizer que essas Caixas, elas têm um Rave de 100. Um Widget também de 100. Depois a gente vai mexendo essas coisas. Vamos botar um Background Color. Tá vendo? Tudo CamelCase, né? Um Background Color, sei lá, de... M6 aqui, um cinza, né? Vamos botar uma borda, um Border Color. Vamos botar um Border Color mais escuro, né? Então, vamos botar um... 999. Border Color 999. Vamos botar um Border Readied. De 5. Tá? E vamos botar uma margem de 10, tá? Tudo isso aqui, CSS padrão, né? Vamos chegar aqui nas nossas Views aqui. E vamos botar Style. Igual. Abre e fecha. O nome é Styles, né? Então, vamos botar aqui Styles. E eu escolho qual. Tá vendo? Caixa. Pra não ter que ficar copiando tudo. Tem 3 aqui, né? 1, 2, 3. Pronto. Tem 4 agora iguais. Vamos dar um Salvar. E vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 caixinhas. Tá? Dentro do meu container. Tá? Então, nós temos aqui... 4 caixinhas formadas pra gente aqui dentro. Tá? Então, fica aí já essa... Só pra vocês verem como que é pro uso do Style. Tá? Eu defini aqui os Race e o Widget. Tudo bonitinho pra gente. Pra poder entender melhor. Vamos, então, entender agora a ideia do Flex. Como é que funciona, tá? Então, a primeira propriedade que eu vou mostrar pra vocês seria, por exemplo, o Flex Direction. Vamos ver o Flex Direction. Porque o Flex Direction já está definido. Tá? Ele já está usando o Flex Direction. Que é exatamente esse daqui, ó. É o valor padrão dele. Column. Então, vocês vão ver que eu vou salvar. Não vai mudar nada. Porque é... Já tem por padrão o Flex Direction. E esse Flex Direction é qual. Ah, desculpa. Aqui faltou botar o Style. Igual a Styles. Contender. Pronto. Mas não vai mudar nada. Tá aí. Por quê? Porque ele já é Call. Mas se eu trocar pra Row, eu quero que ele seja um Row. Vocês vão observar o que que acontece. Os objetos ficam dispostos em linha. Tá? Então, tá aqui. Os objetos estão dispostos em linha. Eu posso rolar aqui pra ver porque ele ultrapassou, né? Então, olha lá, ó. Ah, lá. Mas não teria como ele ir e cair pra linha de baixo? Tem. É só. Aí, no caso, seria uma outra propriedade chamada Flex Wrapper. Tá? Então, se eu ficar aqui, bota Flex Wrap. Flex Wrap. O padrão, tá? O padrão do Flex Wrap é No Wrap. Esse é o padrão. Vocês vão ver que não vai mudar nada. No Wrap. Ou seja, se eu não definir o Flex Wrap, ele é No Wrap. Né? Mas se eu quiser Wrap, eu defino que Flex Wrap é Wrap. Olha o que ele vai fazer. Olha lá, ó. Um, dois, três. Aí, vai cabendo dentro da tela conforme for o tamanho da tela, obviamente, né? Olha lá. Ó. Tá vendo? Se eu criar mais componentes aqui, ó. Ele vai se distribuindo ali. Se eu te disser que é No Wrap, né? Ou seja, ou não colocar a propriedade. Os objetos vão ficando um do lado do outro. Tá bom? Então, fica aí, então, a segunda propriedade No Wrap. Pra vocês entenderem o Wrap. Se você quiser que ele faça a quebra conforme a gente quer, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais um pouco do Wrap, mas vamos voltar ao que a gente tinha aqui. Que são quatro caixinhas. Pronto. Salvando. Estão lá as nossas quatro caixinhas. Enroll ou em column. Vou deixar column. Então, tá aí. É... Prosseguindo, um pouco mais à frente, vamos falar um pouco do Flex. A propriedade simples, Flex. Tá? É... O que o Flex faz, na verdade? O Flex, ele determina que nós vamos ocupar ou não todo o espaço. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar esse Widget aqui de 100. E vamos dizer que é Flex. É simplesmente Flex 2.1 pra dizer que eu vou adotar o Flex. Isso quer dizer, então, que ele vai caber no container máximo. Tá bom? Então, ó. Vamos salvar. Olha lá. Viu? Ele coube no tamanho do container. Ah, lá. Mas eu não tô enxergar direito. Beleza. Você quer enxergar melhor? Vamos lá, ó. Widget. De... 200. Salvei. Ah, duas vírgulas aqui. Sem querer. O Widget. Né? É... Um Widget de 200. E um Raith de 100. Né? Então, agora, você já vê que ele vai... Deixa eu tirar isso daqui. Tá aí. Raith de 100. Widget de 200. Vamos botar aqui um Flex 2.1. Com Raith de 100. E o Widget de 200. É... Vamos botar Row, né? Pra gente enxergar melhor isso aqui. Row. Pronto. Olha lá, ó. Opa! O que eu fiz de errado? A vírgula aqui. Pronto. Então, agora, vocês estão vendo ali, ó. Que ele tá se ajustando ao tamanho, né? Se eu tiro esse Flex aqui, ó. Vamos tirar o Flex. Olha lá. Ele não se ajusta. Como eu não disse o tamanho do Widget, né? Ele vai usar um Widget lá, maluco, né? Quando eu digo Flex igual a 1, eu tô falando com ele, ó. Use o Widget determinado no seu container. Ou seja, em quem você está dentro. Né? Que no caso é 200. Olha lá. Se eu botar aqui 500. E salvar. Ele vai ocupar os 500. Por quê? É quando é Flex 1, né? Agora, se eu tiro o Flex 1 daqui, ó. Eu posso aumentar a vontade o Widget. Que ele vai ficar aquelas coisinhas minúsculas. Que ele não vai respeitar o tamanho do pai. Tá bom? Então, é... Pra isso que serve o Flex. Essa é a ideia do Flex pra gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no container. Pra gente enxergar melhor. Vamos botar um Background Color. Deixa eu ver aqui um... CCC. Pra vocês enxergarem isso direitinho. Olha lá. Olha aí. Tá vendo? Ó. Vamos botar o Flex 1 aqui agora. Ó. Ó. Olha lá. Viu? Ele pega. Divide, né? Pela quantidade. E segue aquele padrão. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar agora pra vocês. Né? O bacana, por exemplo, aqui também. Se eu disse... Eu posso tirar esse Widget daqui. E botar um Flex 2.1 aqui. E no caso, eu tô dizendo... Olha aqui, ó. Quem ficou cinza. A tela inteira ficou cinza. Indicando que eu falei pra ele usar o tamanho máximo do pai. Que no caso aqui, o pai é quem? É a própria tela. Então, aí você já viu uma mudança mais radical no processo. Né? Em que eu determino o máximo ali. Tá? Vamos tirar aqui o Flex Direct. Vamos botar Column. Vamos ver aqui como é que fica. Olha lá. Ele ocupando a tela toda em colunas. Tá? É... Bem. Vamos prosseguir, então. Pra ficar mais fácil da gente chegar, eu não vou usar aqui o Flex 1. Tá? Vou usar o Widget aqui. Isso aí. Só pra gente poder... É... Visualizar as coisas que nós vamos mudar agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar Color. Vamos falar agora de uma outra propriedade. Que é o Align Items. Align Items. Vamos botar aqui o Align Items é Center. Olha o que vai acontecer. Oh! Centralizou. Uma coisa importante da gente enxergar aqui no Align Items, tá? Esse Align Items, ele faz o alinhamento oposto ao Flex Direction. Tá bom? Então, se o meu Flex Direction é em Columns, ele vai... Né? Ou seja, na vertical, ele vai fazer o Align Items na horizontal. Vocês viram aqui. Tá? É... Se aqui for Rolls... Ele vai fazer o alinhamento... É Roll. Se é Roll, é na horizontal, então ele vai fazer o alinhamento na posição inversa, que é na vertical. Tá? Então, o Align Items, ele enxerga o que tem que alinhar oposto ao que está definido no Flex Direction, tá? Então, isso aí é uma coisa que é importante de visualizar. O Align Items pode ser Center, pode ser Flex Start, como pode ser Flex End. Então, o Align Items é isso aí. É... Vamos ver quem mais a gente pode falar. Vamos falar agora do Justify Content. Vamos falar do Justify Content, tá? Então, vamos deixar aqui o Align Items, aqui, Center. Vamos falar do Justify Content. Pronto. Vocês observaram uma diferençazinha aqui, né? Deixa eu tirar esse cara daqui pra vocês verem. Olha só. Vocês estão vendo? O que que mudou? O Justify Content, ele segue... Né? Eu falei com vocês que o Align Items, ele faz o oposto do Flex Direction para alinhar, né? Então, se o Flex Direction é Column, Column é na vertical, então ele faz o alinhamento na horizontal. Se o Flex Direction é Roll, que é na horizontal, ele faz o Align Items na vertical. Já o Justify Content, não. Ele segue o alinhamento do Flex Direction, tá? Então, aqui, ó. O meu Flex Direction aqui é Coluna, ou seja, a coluna é na vertical. Ele também, o Justify Content Center vai centralizar também na vertical. Tá vendo? E aí a gente tem também o Flex Start. Flex End. Tá vendo? Seguindo o mesmo, né? Mas tem... No Justify Content é engraçado que a gente tem mais duas coisas, né? Nós temos também o Space Between. Em que ele pega a área completa e vai dividindo o espaçamento entre eles, mantendo tudo com o mesmo espaçamento. Tá? Então, aí ele não vai nem alinhar nem ao centro, nem pra cima, nem pra baixo, ou esquerda ou direita, se for com o Roll, né? Mas ele vai distribuir o espaço entre componentes. Tá? Ah, mas ele distribuiu entre eles, mas aqui não tá obedecendo. Não, porque ele não usa esses... Aí, se você quiser isso, aí você usa o Space Around. Ó, Around. Aí, ele distribui igualmente, inclusive considerando o topo e lá embaixo. Tá bom? Então, é... Fica aí também o Justify Content pra vocês entenderem. Tá? Bem... É... Vamos falar agora do Align Self. Do Align Self. Tá? Vamos botar o Justify Content Center. Tá? Justify Content Center. E vamos botar também o Align Itens... Dois pontos... Center. Ele vai centralizar pra tudo quanto é lado, né? Muito bem. Agora, vamos supor que eu queira alinhar um único cara. Você vê que eu tô fazendo esses alinhamentos? No pai. E ele tá definindo todos os filhos. Vamos supor que eu quisesse que esse segundo cara aqui estivesse alinhado à direita. Como que eu resolveria isso? Tá? Bem, vamos resolver isso usando o Align Self. Então, eu posso criar um outro componente aqui. Um outro... Caixa 2. Caixa 2 ficou até um nome estranho, né? Mas tudo bem. Vamos botar um Align Self. Opa. Align Self. Dois pontos. Né? E aí, vamos colocar aqui no Align Self. Vamos botar um Flex End. Tá? Criei o estilo. Vamos pegar aqui. Vamos dizer que a segunda caixa, ele tem o Style Caixa e também tem o Style.Caixa2. Styles.Caixa2. E vou salvar. Olha o que que vai acontecer. Nada, né? Por quê? Flex End. O que que aconteceu? Deixa eu ver aqui o que que aconteceu. O que que eu fiz de errado. Tá. Deixa eu ver. O que que eu fiz de errado aqui? O que é... O que é o Style Caixa 2? Styles Caixa 2? O que que eu fiz de errado aqui? Aparecesse, né? Tá. Só um segundinho. Align itens. Align self. Flex end. Ok. Certinho. E styles.caixa2. Salvando. O que que tá acontecendo? Tá. Era pra ele respeitar aquilo que eu fiz ali. Deixa eu ver aqui. Pensei. 66, 999. Borda é simple. Margin 10. Align self. Flex traço end. Vou botar aqui. E aqui saiu caixa e caixa 2. E aqui saiu caixa e caixa 2. Ali. Funcionou. Por algum motivo ele não tá assumindo os dois estilos ali. Mas tá lá. Então ele assumiu o style caixa 2 aqui pra mim. Depois eu vejo porque que ele não aceitou os dois styles. Alguma coisa que eu tô botando aqui que tá sobrescrevendo. Mas aí vocês podem ver aqui ó. Aqui vai. Opa. E aqui foi a direita. Tá vendo? Então é... O que eu quero mostrar pra vocês é o Align self. O Align self. Então ele faz essa... Essa pequena bagunça aí. No... No esquema. Tá? Pé. É isso. Ok. Então eu já mostrei. O que eu queria mostrar era outro. Depois eu vejo esses erros bobos aí. Isso é irrelevante agora no momento. Deixa eu apagar isso daqui. Salvar. E vamos voltar lá pro que a gente tava vendo. Tá? Então o Align self eu consigo modificar um carinha só. Tá? E... Faltou falar do Align content. Mas pra eu falar do Align content. Nós temos que entender a ideia do FlexWrapper de novo. Tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui o row de novo. Né? Então quando eu salvar... Olha lá. Ele passa, né? Então eu tenho que correr aqui a telinha, né? Pra poder visualizar. Porque ela ultrapassa. Né? Mas aí eu tenho a solução que eu já tinha falado com vocês, né? Que é o FlexWrapper. FlexWrapper. Wrap. Né? E aí ele vai quebrar. Mas tem um probleminha. Tá? Deixa eu tirar esse Justify aqui. E esse Align também aqui. Fica melhor da gente enxergar isso. Muito bem. Muito bem. Só que... Temos um probleminha aí na história. Vou deixar a margem. Qual o probleminha? É... Ele não aceita, agora, devidamente, os alinhamentos. Né? Então quando você usa o Wrap, o Align Itens não funciona. Tá? Então se eu ver aqui o Align Itens... Ele simplesmente não funciona como deveria funcionar. Então pra esse caso, nós usamos o Align Content. E aí ele segue o mesmo padrão. Align Content. E aí ele vai fazer os alinhamentos conforme a gente quer. Tá vendo? Aí agora o alinhamento funciona como a gente quer. E aí as tags do Align Content são as mesmas que a gente viu no Justify Content. Center. Flex Start. Flex End. Space Between. Né? Vamos botar aqui Column. E aqui eu posso botar, por exemplo, Space Between. Mais isso. Manual for Flex Right. Wrap, né? No Row é melhor, né? A gente vê porque no Row ocorre a quebra. Aí. Space Between. Então é isso. Tá? Então aí com isso dá pra entender um pouco melhor como é que funciona essa parte de... Estilização, né? Pra estilizar o aplicativo. E aí Tchau. Obrigado.